A Delegacia de Homicídios e Entorpecentes de Patos, na manhã de hoje, quarta-feira, dia 15 de junho de 2022, deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela comarca de Itapetim, estado de Pernambuco, contra o indivíduo que foi condenado em Pernambuco, pela justiça pernambucana, por furto qualificado. O indivíduo estava em situação de rua aqui em Patos, mas a gente está investigando se porventura há ou não a participação dele em alguns eventos criminosos aqui no município de Patos. É importante ressaltar que essa ação foi conjunta, ou seja, foi desenvolvida em parceria com a Polícia Militar do estado de Pernambuco, mas foi cumprida integralmente pela equipe de policiais civis da Delegacia de Homicídios e Entorpecentes aqui de Patos. Essa prisão se soma a tantos outros cumprimentos de mandado de prisão que as forças de segurança de Patos vêm desenvolvendo. É exemplo não só da Polícia Civil, mas também da Polícia Militar, que vem atuando de forma conjunta com o intuito de fazer frente à criminalidade violenta aqui no município. A gente visa coibir os crimes de homicídio, de tráfico de drogas ilícitas, os furtos e os roubos cometidos aqui em nossa região.